Bom dia Brasil! Hoje nós teremos como pescador convidado um dos melhores pescadores de robalo que eu conheço, o Arnoldo Torquato. Conhecido entre os pescadores e o pessoal do Yacht Club Guaratuba como sargento. Falou em robalo, lembrou do sargento. Que tipo de pescaria que nós vamos praticar hoje, sargento? Bem, hoje nós vamos praticar a pesca com boia e arremesso com boia. Em vez de usar artificial, usaremos a boia. Camarão vivo? Camarão vivo. E aonde nós estamos indo no primeiro pesqueiro? Bem, nós vamos parar primeiro no Guanxuma. No Guanxuma. No Guanxuma. E em seguida entraremos no rio Xumim, que não existe, na verdade, esse rio, esse nome de Xumim. Sim. Certo? Mas foi dado para despistar os pescadores. Só que hoje todos já sabem onde é o Xumim. Onde é o Xumim. Eu não conheço. Então você vai conhecer o rio Xumim. O rio Xumim. Outro dado interessante do sargento, além dele ser o exímio pescador de robalos, também ele é colunista. De qual jornal que você é colunista? É o Fone de Guaratuba. Você escreve sobre a pesca? Sobre pesca, sobre a depredação na Baía de Guaratuba, sobre as redes, né? Acho que deveríamos acabar com as redes na Baía, que é o berçalho do peixe. E o peixe está se acabando. E o robalo está no mesmo caminho. Se não cuidar, a pesca predatória. Se não cuidar. É um criame natural de peixes. Aqui tem mais de 30 quilômetros quadrados de Baía, né? Mais ou menos. E fora os rios, né? Fora os rios. Lindo os rios. Então nós temos mostrado para vocês uma série de programas aqui em Guaratuba, devido a sua viscosidade. Mas o mais interessante de nós estarmos fazendo um programa aqui, é no tocante à preservação. Então a ideia do pesca dinâmica é fazer de Guaratuba um exemplo para o Brasil. O que nós precisamos acabar urgente é que uma preocupação que o sargento tem, todos têm. A pesca predatória. Mas vamos falar de papo, vamos pescar? Vamos lá. Vamos para a Lida, então. Vamos lá para o Goi-Chuba. Feito um trem desgovernado, quem trabalha está ferrado, nas mãos de quem só engana. Feito um mal que não tem cura, estão levando a loucura, o país que a gente ama. Se a natureza nunca reclamou, se a natureza nunca reclamou. Já chegamos no Rio de Janeiro. Feito um mal que não tem cura, o país que a gente ama. que tem um pesqueiro à frente aqui. Então, além de nós usarmos a boia de arremesso com camarão vivo, também iremos usar as iscas artificiais, iremos alternar. E quem sabe usaremos também chumbinho, talvez pescar no chumbo, porque a pescaria nunca sai como falejado. O sargento já está com a boia de arremesso com camarão vivo. Vocês já notaram? Ele usa, apesar de estar com isca natural, ele provoca o peixe com batida, como se fosse uma isca artificial popper. E eu comecei com uma isca artificial. Você pode usar os dois tipos de iscas, não tem problema nenhum. Principalmente quando você está em dois, né? Um provoca e o outro pega. Depois nós vamos contar um pouquinho a história do sargento, por que ele é conhecido como um exímio pescador de roubalo, não é à toa. Até na pescaria você precisa fazer estudos, você precisa analisar, marcar os detalhes do sucesso ou não da pescaria. Então no programa de hoje vocês vão ver o que o sargento irá pescar de roubalos. Eu hoje estou aprendendo com ele. Apesar de ser instrutor de pesca, na pesca ninguém sabe tudo. Todo dia se aprende um pouco. Até com uma criança que nunca pescou, você aprende. Daí a razão do pescador ser humilde. Tem pescadores que se acham o rei da cocada preta. Mas não é assim, gente. Que depende de vários fatores. Principalmente de conhecimento. Primeiro pesqueiro só pareceu o baiacu. E diz o sargento, aonde tem baiacu, caia fora. Só vai perder isso, cara. Onde nós vamos agora? O chumim. Chumim. Esse nome chumim não existe na carta náutica nem no mapa de Guaratuba, por que esse nome quem inventou foi o sargento. Ele falava o chumim para os companheiros dele para não descobrir onde era o pesqueiro dele. E ficou, hoje o pessoal sabe onde que é, e ficou o apelido de chumim. Aqui já é o chumim. Segundo palpite do sargento, no chumim. O Luiz estava trocando a bateria da câmera, bem na hora, com a risca articial. Bateu um peixe bonito, vou roubá-lo aí. Bateu embaixo o laçamento. Olha lá, bateu. Olha o tamanho da lobrega que eu peguei. Artificial 1 a 0. Um roubalinho pequeno. Olha a camineira que eu tenho aqui. Está aqui o menino, com a isca nervosa da Moura. Escapou. Ressecou o homem, viu? Vamos lá. Está aí o bicho. Está 0 a 0. 0 a 0. O que vale é peixe embarcado, né? Claro. Então, é uma pescaria diferente. Iscas artificiais em conjunto com iscas naturais. Se você gosta de iscas artificiais, pode praticar. E se você não gosta, pode usar as iscas naturais, com a boia de arremesso. Sistema paranaense de pesca. Você que mora em outro local do Brasil, os paulistas também pescam muito o sistema de boia de arremesso. Mas só que a montagem do material é diferente. E hoje, fique ligado, que nós vamos mostrar como que o sargento monta o sistema dele para pescar roubalos com boia de arremesso. Olha, gente, eu não arremessei naquela galhada lá ainda. Eu estou esperando o sargento arrumar a linha dele, mas posso jogar antes de arrumar? Claro, claro. Senão ele vai falar que eu estou em vantagem. Não, vai ser. Você já viu o cabeleire molinete? Vai provocando o peixe. Eu nunca vi. Acabou que fez a cabeleire molinete. E que cabeleire. E que cabeleire. Encheu de linha, né? O molinete também não pode estar muito carregado de linha. Também não muito vazio. Lá vai ser um peixe, hein, gente? A isca nervosa na Mouro provocando. Chegamos de cara, mas deu um estouro. Era roubalo para mais de quilo, hein? Também se não era roubalo grande, mas fez um esporo. Fez a bolha. Fez a bolha bonita. Olha, vou arremessar no meio da galhada. Nem quimrosque. Vamos tentar, né? Vamos deixar a maré levar um pouco lá para baixo da galhada. Porque o predador, o roubalo é predador, ele está no meio da galhada. E a pressão agora está boa. Os imaruí, os porvinhas começaram a atacar. Então tem muita gente que reclama que está ruim de pescar, que tem muito mosquito. Mas a hora que o mosquito está atacando é a hora do peixe. É a hora que ele está ativo. Mais um arremessinho ali. Ali é meu peixe. Estou na área. Capricha, sargento. Agora eu não estou pegando o peixe ainda que o sargento não tinha arrumado o material dele. Você não vai falar que é desvantagem. Nada, mas estou brincando, pessoal. Quem manja de pesca aqui é o sargento. A fama dele é conhecida aqui no Paraná. E olha lá, está aqui o bicho. Está aqui o bicho do sargento. Ele é pequenininho. Pequeno, mas já pegou o primeiro, né? Tomar que escape, tomar que escape. Botou o zanho gordo. O mesmo tamanho daquele que eu perdi. Está aí, sargento. Parabéns, hein? Está aí o 1 a 0, né? 1 a 0. Vamos tirar a foto dele para perpetuar esse momento. Primeiro peixe que o sargento pega filmando no programa Pesca Dinâmica. E vai ter muitos, que não vai ficar por aí a nossa pescaria. Está aqui o bicho. Se todos soltarem, com certeza teremos muito peixe no futuro. É, tem que soltar para dar uma chance para desovar. Exatamente. Esse é muito pequeno, né? Bem pequeno. Qual que é a medida que é aconselhável levar, se for para levar? 35 centímetros. O mínimo? O mínimo. Então faça que nem o sargento. Pesque e solte. Deixe os peixes desovarem. E para quê? Para que quando você vier aqui, o seu filho, o seu neto, o seu tataraneto daqui para frente, ele tenha a emoção que nós estamos tendo agora, de podermos pescar um robalhinho, né? Perfeitamente. Vamos soltar o bicho. Vamos soltar. Então, primeiro peixe aí com iscas naturais. Bateu na minha com iscas artificiais também, só que eu não tive a sorte de pegar. Como o sargento pegou primeiro, eu não quero ficar para trás. Imediatamente, mudei disca. Vamos ver se eu pego na artificial. Se não der certo na artificial, eu vou passar para a natural. Essa isca geralmente é infalível. É uma isca importada. Mesmo com isca natural, você tem que ter precisão de arremesso. Olha onde o sargento arremessa. No lado do muvucco, no lado da estrutura. Se você não acertar, arremessar ali, a tua chance vai ser mínima. E ele vem provocando, ele vem batendo a boia. É uma mistura de pesca com iscas artificiais, porém com isca natural. Porque precisa ter precisão de arremesso, conhecimento e trabalho da boia. Para chamar a atenção do peixe. Nem sempre você acerta o arremesso. Mas 50% da pescaria é o arremesso. Bem, mesmo com artificial, né? É, no artificial você não acertar no lado muvucco. Esqueça. O meço perfeito, gente. Que show! Olha lá, a boia. Não era? É o baiacu. Olha lá. Baiacu? Não, é o bala. É o balinho. É o filhote pequeno também. Filhotinho. É, mas é divertido, né? Eu acho que até eu vou começar a colocar... É, porque o... Nem cedo você vai pegar peixe grande. Não, mas é o que nós mostramos no programa, Sargento. É a realidade da nossa pescaria, né? De... Numa pescaria normal de robalo, quantos robalos você pega num dia? Hoje, atualmente, 14, 15 robalos. É uma excelente pescaria. Tá aí, grandes? Quantos que entra? Não, tudo grande. Tudo grande? É. Agora, aí você pega 30 pequenos. Ah, então. Então, ele pega uma média de 45 a 50. Sendo que a maior parte é pequenininha. É pequeno. Que nem esse aí que vai pra vida, né? Os bons tempos já foram, né? Já foram. Depois nós vamos contar a história do Sargento. O que ele vazia. Por que ele conhece muito. Por que ele tem sucesso na pescaria. Porque ele faz isso tudo. Daqui a pouco eu não vou contar essa história. Peixe? Olha lá. E tá aqui. Ui! Você viu que bonito. Ah, gente. Eu vou mudar agora. Deixa eu passar. Você vai de boia? Vou de boia agora. Agora eu me animei. Vendo essa roia afundar assim, ó. Arrepia. Vamos guardar a isquinha artificial. E vamos pescar com a boinha de arremesso agora. Só que eu não sei se não é roscada as árvores, né? Faz parte. Camarão pequeno sem prisco pelo rabo. Camarão grande pela crista. Olha os arremesso do homem. Que perfeição, gente. Então é necessário que você dê os toques de ponta de vara. Pra chamar a atenção do peixe. Eu já estou pescando com outro sistema. Se a gente tá usando aquele sistema com a boia presa no pino, eu tô usando uma boia de arremesso. Uma paulistinha. Olha, olha. E tá aqui o bicho. Já entrou na primeira. Usei a boia, já entrou o peixe. Impressionante, gente. Como funciona. Tá aqui o menino no camarão. No sistema paulistinha. Olha lá. Aumentou do tamanho. Maiorzinho. Maiorzinho. Robalinho. Vem, menino. Olha como é gostoso. O robalo já quase na medida. Aqui o robalo. Parabéns, sergente. Conhece tudo, homem. Beleza. Meu primeiro robalo. Só que eu não fico pegando essas porcaria que alguém pega. Só pega o bicho quase na medida pra maior. Deve ter uns 30 pra ir dois. Deve ter esse robalo. Não dá medida aí, gente. Como é o meu primeiro do dia, como é o praxe. Vai pra fora. Vamos pra robalo. Aqui no quadro Top Dica nós vamos mostrar pra vocês o anzol da Mustard. Infalível esse anzol. Bonito. Robalos. Sadio. Bocudo. Só que isso é filhote. Tem gente que mata esse tamanho de peixe. Zoiudo. Como é gostoso pescar esse peixe. Tanto na isca de artificiais. Como nessa modalidade de arremesso e precisão. Comboia de arremesso. Prateadão. Bonito. A vontade de ficar olhando duas horas, né? Então se você nunca pescou na vida. Experimente vir um dia pescar. Principalmente aqui em Guaratuba. Além de você ter várias opções de lazer pra sua família. Também tem várias opções de pesca. Como nós já temos mostrado em vários programas aqui nessa região. Vamos oxigenar ele que eu falei demais. Tá espertão. Foi pra vida.